A nossa expedição então começou na viagem de barco de Manaus para Barcelos, com duração aproximadamente de 24 horas, dependendo do nível do rio. A vantagem pessoal de ir de barco para Barcelos é que a pessoa não se cansa tanto quanto numa lancha rápida, que dura em torno de 14 horas de viagem. É nessa viagem que a ansiedade aumenta, porque até para quem mora em Manaus viajar para Barcelos também demanda planejamento. Para vocês terem uma ideia, nós fomos num grupo de 11 pessoas e desde abril de 2018 já fomos nos programando. Ou seja, é o que todo mundo diz, a pescaria não começa quando a gente está pescando e tem muita coisa por trás disso. O barco então sai de Manaus às 17 horas da tarde e chega em Barcelos mais ou menos nesse mesmo horário do dia seguinte. Assim que chegamos em Barcelos, o Ney, responsável pela operação Ney Pesca, já nos esperava ao lado do porto para embarcarmos imediatamente e subir o Rio Negro. Vai mano, chegamos em Barcelos, hein? Barcelos, é nóis! É, viu? Fala aí pessoal, mais uma pescaria para o canal, dessa vez diretamente do lugar do gigante, Barcelos. A gente está na companhia da operação do Ney Pesca e esse aqui é meu guia, cueca, que pescamos muito peixe grande da última vez, né cueca? Isso aí. E aí bora ver se a gente arrebenta. Me diz aí mano, dá uma expectativa aí, como é que vai ser a pescaria? Vai ser boa, agora tem por lá, graças a Deus. Se não pega mais peixe grande aí, bonito. Beleza. Então é isso aí pessoal, é... Vamos batalhar aí, vou tentar fazer mais vídeo, colocar mais vídeo diário, como é que vai ser cada dia, para mostrar para vocês como é que é aqui a realidade mesmo da Amazônia, tá bom? Simbora, vamos pescar. Valeu. Vai cueca! Vai cueca! Vai boa cueca! Aqui? Top esse chad, hein? Peraí. O que foi mano? O chumbo está com 20, cara. 14 gramas. A memória. É oi, 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 oi. A primeira vez que tinha pego. Cadê? Eu falei para a gente que pega o peixe grande, tá aí irmão? Pega o peixe. É pequenino esse. Por isso que não pegou. Vai, vai, vai Gigante esse Bora insistir aqui Nem na meia água Nem na meia água É grande Cadê a câmera? Pega a câmera aí Já é bonito E aí, cabra? Primeiro do dia Olha o açúcar Mas eu acho que não foi isso que bateu na tua risca não, mano Já foi, ele era maior Aqui eu acho que é a fêmea Não, é o macho, pô A fêmea é a maior, pô Não, é o macho é maior Olha, pegou de lado Olha que lindo Já cansou já o peixe Oh, garoto, primeiro do dia já Primeiro do dia, olha que açulinho do pessoal Gordo Tá gordo Vamos tirar umas fotos aqui E depois fazer a soltura dele Soltura, né, cabra? Olha isso aqui, ó Comprada na Norte Pesca Mandar um abraço pro pessoal da Norte Pesca Olha aí, pessoal Tá dando certo Valeu Eita, forte Vai lá, dando banho aqui, ó Será que ele dá um banho, cunha? Dá, bota ele mais perto Mais nada Bota ele meio reto Sim? Foi Aí, cabra Valeu, Rafael Vamos lá, pegar o teu agora, hein Show Caramba, se você vai As três garatéas As três garatéas engataram Esse daí não ia ter que puxar daqui Cabra o galho Sai do pau, sai do pau Aquele padrão é louco Olha lá É, vai sair Não vai dar susto em outro Cheio de pau aqui É a melhor câmera, Rafael Ah, é? É Aí, galera Mais um pacão aqui, ó Tava tirando a isca do nosso amigo Foi só um arremeto aqui Sai o presente Tira aí, cueca, por favor Ah, garoto Na isca do meu amigo Rec, roller Fazer a soltura dele Vamos dar um abraço Pro meu amigo Rec Olha aí, galera Muito show Essa hélice Show de ataque Mostrar o peixe Que eu esqueci de mostrar Da última vez Fiquei tirando foto Olha aí, irmão Show, Rafael Valeu, cara Bora soltar agora Pacão Vambora Vamos lá Assim, se você derre Vamos lá Vamos lá Hã? Deu? Pra frente, hein? Oh! Grande, é grande, é grande! 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 Câmera! Câmera! Tá indo pra frente, tá indo pra frente! Toma linha! Vai ter que ir praia! Ah, cueca! Pega! Uh! Começamos o dia bem! Vamos confirmar! Ah! Puxa a fricção pra não perder o grande! Já alcançou? Não, não Não é porra, não Ah, garoto É uma pedra Vai, cueca Censou, Diego Pegou na linha, tá vendo? Olha que lindo esse peixe Tá suzão Olha o bitelo Olha o bitelo Tirar aqui Uma foto Bora mostrar o peixão aqui logo Olha aí pessoal Segundo dia de pescaria aí Começando com ação já Soltar esse gigante aqui Suzão aqui Porradão na hélice Espero que fique boa a imagem na GoPro Pra vocês verem ele indo embora Vai lá meu filho Vamos lá Tá só começando E aí pessoal Foi um pouquinho melhor né cueca Dessa vez de manhã cedo A gente vai almoçar aqui na praia E desse finalizo esse primeiro vídeo aqui de Barcelos Com o Ney Pesca Cooperação Ney Pesca aí E tentar pegar algum peixinho bom aí Durante a tarde Vamos lá Top demais Praião Não é cueca Tomar um banhão aqui é muito bom demais Valeu pessoal Vem pra cá Marcelos Garoto Como é que não tem peixe naquele lugar Vai já sair Vai abrir tudo É isso Tá na cabeça Aí ó pessoal Pacaçu lindo Ó Na hélice Vai na manha Olha aí o cueca Vem lá Ó A Ó O peixe? Não, foi? Não. Não, não é grande não. Pegou do lado. Caramba. Pra gravar. Ah, vou deixar isso aí, gente. Triste, hein? Só sugou a isca. Olha, olha que bonito a vaca. Olha aí, pessoal. Praia. Praia de 30 kg. Esse não sai nem a pau. Valeu, cueca. Mais um. Na High Roller. Não falha. Aí, pessoal. Tá torto o peixe. Mais um. Aí, Rafael. Show. Vamos tirar só uma fotinha rápida. Soltar ele. Pacão. Só sugou a isca. Soltar logo que eu quero ter o pai. E aí? Show. Vem carota. Ah, fai. Show. Meu Deus. Deixa que eu... E aí mano tava na hora né bicho tá que pariu não sai nem a pau esse né já foi agora embora mano primeiro agora só sucesso certeza vamos lá busca do porrada lá caralho que ele é grande como é que sabe que não comeu eu acho que eu vou boa segura Rafael só mantém o peixe reto linha reta a garoto o garamu lago aqui não deu nem 10 minutos pessoal eu tenho fricção aqui cadê o peixão a Rafael tá alegrando em melhorando tá bom isso de linha e lá é garoto Olha aí ó é um pouco bonito desse velho pega tô tô fel vamos tirar uma foto pessoal que depois soltar ele Mais um na rádio Primeiro da tarde aqui Show Dá vida aí, irmão Show Mais um na hélice, pessoal Não, pequeno Acertei o arremesso, hein Cuidado aí, mano Olha a traíra aqui, cueca Traíra? Vem pra cá, vem pra cá Puta que pariu Vai pro pau Deixa eu filmar isso daí Não é grande, não Mas Se fosse grande já teria levado tudo, né Mas é pouco Será que eu não consegui, né Cueca Não Também aqui o líder, acho que ele já foi É, sacou, tá feito só isso Aí, olha aí, ó Grandão aí, ó Passou Olha aí no rabo Ai, meu líder Libera aqui, libera Pronto Vai sair Aí, pessoal Tá filmando aí? Um paquinho de um e meio, ó Olha Então deixa, bora Pessoal, finalizando o primeiro vídeo aqui Deu pra pegar uns dois a três peixinhos bons aí Bons que eu digo acima de dez libras já E é isso Pegamos muito peixe no stick Peixe sem rata Eles não estão pegando De forma alguma Engraçado Devem estar Período de Como é que diz? Chocando, né? Cueca E aí É isso Vamos ver como é que vai Ser os próximos dias aí Beleza, pessoal? Todos os bots Plataformados aqui do Ney Estão a operação Cem por cento Recomendada por mim, tá? Vou colocar aqui na descrição Os contatos do Ney Rede social É isso aí Agradecer também a Norte Pesca Minha parceira aí Sempre apoiando nos materiais de pesca E Ajudando a gente a chegar Nos destinos aqui da Amazônia Beleza, pessoal? Então Até a próxima Amanhã tem mais pescaria Então conto com O apoio de vocês aí Espalhem o vídeo Para o máximo de pessoas Beleza? Um abraço Foi É paca Só bateu um peixão agora Não deu nem tempo de gravar Só foi o teste Caiu, Jota? Pesado Não consegui ver ainda O motor Eita Eita Bicho Por que que ele tomou Linha assim, hein? Não é? Parecia grande É que é pequeno Pegou do lado Por isso Bicho Tchau Eita Pesco 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 Aí eu boto Boto, já queira E aí garoto Primeira vez né mano, que a gente pega um local assim Mostra pra lá, pra lá da lancha lá Ai pessoal O pessoal da lancha lá Final da tarde galera Deu uma remessa aqui na boca do The Manier Vou assaltar esse peixe Vai embora É com um porradão né Será que era um porradão Não é com um porradão Vamos soltar na beira que tem muito boto aqui viu Vai sair nem oxigênio né Ó quem tá seguindo aí ó Conseguiu ver? Pega o boto aqui atrás Vem aqui cabra Vira pro outro lado aí Bota lá naquele pau lá na minha galhada lá A minha de um aqui Cuidado aqui que eu tô Aí o último banho do dia Eita tá brabo Valeu pra fechar o dia Show Tchau 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 Tchau